Onde está o dinheiro? 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 Ninguém já viu Onde está o dinheiro? O seu parabéns Está no estrangeiro Onde está o dinheiro? O norte não está O sul está lá Tem gente que sabe e não diz Estou tudo feliz E aí está o X E você pode ser feliz Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o meu Onde está o meu E ninguém vi Onde está o ju O seu parabéns Onde está o estrangeiro Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Amor! 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 Amor!